Nuno Ribeiro Nuno Ribeiro acrescentou o apelido Gomes por admirar o grande goleador e bota de ouro do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes. Estava destinado a ser, também ele, um avançado que iria escrever história no futebol português. Nuno Gomes chegou ao Clube da Luz e rapidamente começou a produzir golos até se tornar um finalizador exímio e o melhor marcador da equipa. O Benfica, quando eu comecei, não era aquilo que é hoje, mas também, na altura, em termos daquilo que é o mais importante para o clube, que é ganhar títulos. Mas, com muito orgulho, representei o Benfica durante 12 épocas, fui capitão e, portanto, foi o concretizar também de um sonho de criança. Recordo-me do primeiro jogo oficial, que foi com o Campo Maiorense, no Estádio da Luz, na época 97-98, que nós ganhámos e eu não fiz nenhum golo. Foi no antigo estádio, com muita gente. Não sei precisar quantos espectadores estariam, mas estava muita gente. Naquela altura, havia muitos imigrantes ainda que vinham a achar da luz nessa altura, porque apanhava ali ainda as férias dos imigrantes. Nós vivíamos esse tempo de pré-época. Na altura, era diferente. Nós fazíamos alguns jogos particulares onde também os próprios imigrantes enchiam onde quer que o Benfica jogasse. Hoje em dia é igual, mas naquela altura era um pouco diferente, porque, se calhar, até havia maior proximidade entre os próprios adeptos e os jogadores. Lembro-me, inclusive, aqui, dos meus primeiros dias de treino, de estar sempre... os treinos eram abertos. Nós, muitas vezes, saíamos do Estádio e atravessávamos a rua para o campo de treinos e passávamos pelo meio das pessoas, era diferente. Havia sempre o chamado jogo de apresentação aos sócios, uma semana ou quinze dias antes do arranque do campeonato, que também era um momento importante para o arranque de cada época, e que os adeptos e os sócios simpatizantes também gostavam muito de vir assistir. Eu acho que também foi fruto disso também que depois se pensou na Eusébio Cup, por exemplo, que servia também sempre de primeiro jogo, ou mais ou menos oficial, para as pessoas conhecerem os reforços e a equipa dessa época. E, como é, eu vivi sempre com muita ansiedade essa chegada do primeiro jogo, porque seria a minha estreia no Benfica. O estádio, eu já conhecia como adversário, e, portanto, também tem essa vertente, não é? Que é conhecer o estádio também como adversário, que é um estádio que intimida o adversário. O estádio, estou a falar do estádio antigo e o atual também. Também vivi, não como adversário... Ah, por acaso, como adversário também vim. Também vim quando joguei pelo Braga aqui. O nome Inferno da Luz não vem do nada, não é? E, como é, como adversário, era intimidante vir jogar aqui. Era sempre um ambiente difícil de ultrapassar para os adversários. E, depois, como jogador da casa, sabíamos que o jogar em casa era um ponto a favor para a nossa equipa e que, muitas vezes, tínhamos que usar isso a nosso favor para que as coisas corressem bem. Era um estádio lindo, cheio, e que se viveu muitas conquistas nesse estádio. O próprio ambiente à volta do estádio era diferente de hoje em dia. Mas, como é, recordo com muita saudade do antigo estádio da luz e tive a felicidade também de jogar no atual e de estar presente nesse momento de transição de um para o outro. Que foram tempos difíceis também para quem fazia parte do clube na altura. Andamos muito tempo com a casa às costas. Mas foi aceito com naturalidade. Acho que hoje em dia também todos são da opinião de que temos um estádio lindo, moderno e que também faz jus ao nome de catedral e do próprio inferno da luz. E, quando regresso, encontro o estádio já com o início das obras, recordo-me de olhar para uma parte do estádio e não ver a bancada. Já não estava uma parte da bancada e aquilo causar-me ali uma impressão muito grande porque realmente era estranho. E depois fizemos essa época toda praticamente com o estádio assim e havia uma parte do estádio que não estava e causava muita incómoda e estranheza mas sabíamos que fazia parte do processo de vácuo. E joguei no último jogo do antigo estádio com o Santa Clara, que ganhamos e lembro-me que foi também um dia emotivo. Mais lugares houvesse, mais gente estaria com certeza porque foi um dia também agridoce, não é? O último dia do mítico estádio da luz mas também o início de uma nova era e eu acho que na altura o plantel sabia a importância desse adeus e estávamos também, por um lado, felizes por fazer parte de, se calhar, de entrar para a história de termos sido a última equipa a jogar no antigo estádio da luz. Lesionei-me uns meses antes e por isso para mim é que ainda tem maior significado porque eu tinha vindo na época anterior da Fiorentina com uma lesão, tivemos o Mundial da Coreia e Japão em 2002 e eu depois em agosto no meio de agosto, final de agosto não consigo precisar, regresso em 2002 regresso para o Benfica a tal apresentação no antigo estádio depois fazemos essa época mas eu faço essa época com uma lesão no tornozelo que me deixava muitas mazelas e que tinha indicação para uma intervenção cirúrgica. Só que eu achei por bem porque tinha acabado de chegar da Fiorentina do Mundial não me pareceu muito simpático da minha parte assinar pelo Benfica e ir direto para a sala de operações e portanto com o fisioterapeuta na altura combinei ir fazendo uns tratamentos preventivos e passar horas em tratamento aguentar a primeira época para que depois não me dissessem mas acabou de chegar e já vai ser operado fomos comprar um jogador doente então eu combinei isso com o fisioterapeuta e ao longo da época fui gerindo a minha lesão e no fim dessa época os jogos que nós fazíamos muito no Estado Nacional nós ali a um mês do final da época já percebíamos que não íamos ter a hipótese de ser campeões então eu antecipei aquilo que seria a minha operação e um mês antes do campeonato acabar eu comecei a preparar a minha operação para depois também encurtar o tempo de recuperação ou ganhar aquele espaço de férias servia também para encurtar o meu regresso e o que é que acontece? Nesse período começa-se a planear também a inauguração do novo estádio e então eu estava ansioso pelo facto de irmos estrear um novo estádio mas também ansioso para reparar a tempo de participar num dia tão especial para o clube ou seja, dá-se essas duas coincidências vá, que é eu o meu primeiro jogo do regresso de lesão é o jogo da inauguração do Estado Foram momentos lindos, muito bonitos em que nós já conhecíamos o estádio como é óbvio, nós íamos acompanhando também a evolução das obras e umas semanas antes já pisávamos o relevado e já treinávamos, não é? mas as bancadas vazias é totalmente diferente e portanto nós próprios também estávamos curiosos em relação a perceber como é que seria o estádio com a moldura humana que nós conhecemos hoje em dia e foi fantástico foi um dia em que eu lembro-me perfeitamente de estarmos em estágio nós estávamos no hotel e desde manhã que as televisões estavam a fazer diretos desde as imediações do estádio e nós estávamos no hotel a seguir esses diretos essas reportagens, essas entrevistas com adeptos desde manhã cedo, muita gente à volta do estádio e nós no hotel fomos vivendo esse dia essas reportagens, essas notícias na televisão e eu sou sincero gostei muito de ouvir em vários momentos porque depois os jornalistas a puxar pelos adeptos perguntavam quem é que gostaria que fosse o primeiro jogador a marcar um gol do Benfica e houve algumas pessoas que mencionaram o meu nome e portanto eu em direto ouvi é dificultar fazer qualquer entrevista porque o Benfica acima de tudo é o maior e quem é que acha que vai marcar o primeiro golo? Nuno Gomes já não é a primeira pessoa que me diz isso? porque ele merece por causa da lesão que teve e tem que ser o Nuno Gomes a marcar o primeiro golo e achei graça e achei um reconhecimento também do meu valor da importância que eu tinha na altura na equipe um avançado está sempre mais próximo de fazer golos e foi natural também ouvir algumas vezes o meu nome e depois viemos para o estádio e lembro perfeitamente que quando entramos antes do aquecimento viemos ver a relva ver como é que estava o ambiente e estava fantástico lembro perfeitamente também ainda antes aquecemos e estávamos no balneário e havia uma televisão que ia transmitindo a emissão e nós íamos vendo o que é que se passava toda a festa que se passava antes do jogo e realmente estávamos muito contentos por fazer parte da história Foi o primeiro título nacional vivido já com o novo estádio não foi acho que teria sido como é óbvio mais bonita a festa se fosse se fosse num jogo realizado no próprio estádio mas o calendário não permitiu e foi e foi até à última porque foi até à última jornada esse ano tivemos uma semana antes o jogo com o Sporting que foi o jogo que realmente quase não nos deu mas selou selou quase o título nesse ano com o gol do Luizão contra o Sporting aqui no estádio da Luz com um ambiente também frenético e memorável e depois fomos jogar com o Boa Vista e ganhamos a festa a festa começou no Norte começou no Bessa e prolongou-se até às tantas da manhã com a nossa chegada ao Estádio da Luz que acabou rápido a festa tenho que admitir porque nós chegamos entramos no relevado e passados uns minutos os adeptos não aguentaram e invadiram invadiram o campo retiraram-nos do relevado para os balneários e os adeptos festejaram na relva como podiam mas lembro-me como é óbvio que era já tarde e os próprios adeptos fizeram esse sacrifício também de esperar até às tantas da manhã a equipa mas foi como é óbvio um dos melhores momentos que eu vivi lembro-me perfeitamente de Trapatónia no ar os adeptos a levantaram a levantaram no ar lembro-me perfeitamente desse 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 dia e noite de festa que foi o primeiro título nacional com o Novo Estádio acho que como é óbvio há momentos há momentos tristes vividos também no estádio algumas derrotas que marcaram mas acima de tudo pior do que isso foi sem dúvida o termos que despedirmos de referências do clube com a qual nós eu no meu caso primeiro fui habituado a crescer a idolatrar falou em Eusébio e Estelana que foram sempre dois dois jogadores e duas referências do futebol do Benfica e do futebol português e que depois eu tive a felicidade de conhecer como pessoas e que realmente se tornaram meus amigos e para além daquilo que era a relação profissional havia também uma relação pessoal que se construiu e portanto são duas figuras incontornáveis do nosso futebol e que vão ser como é óbvio recordadas para sempre como duas das mais importantes figuras do nosso clube e esse momento do Mickey Fair que foi um momento que não foi vivido aqui no estádio foi depois vivido como é óbvio o momento em si foi em Guimarães mas eu não estava em Guimarães porque eu estava lesionado nesse jogo não tinha seguido viagem com a equipa e vivi esses momentos como muitos adeptos viveram na televisão e depois vim para o Estado da Luz esperar a equipa no regresso de Guimarães e os dias seguintes as semanas até meses foram momentos difíceis o jogo que se fez também seguindo com homenagem ao Fair foi duro a equipa teve que ir buscar forças onde elas não existiam para marcar presença em campo e foi difícil de ultrapassar porque foi uma situação que aconteceu a um colega a um amigo que vivia o dia a dia connosco no balneário e que de repente desapareceu e além das saudades normais que nós estávamos a sentir dele havia também a preocupação de ter acontecido a um colega nosso uma coisa que se calhar também nos podia acontecer a nós e nós perguntávamos o porquê destas coisas acontecer se realizamos exames imunhos para que para que se preveja ou para que se detete qualquer tipo de problema mas são situações que até ainda hoje infelizmente de vez em quando acontecem costumo dizer para morrermos basta estar vivos e portanto nessa altura foi difícil de ultrapassar porque era um amigo uma pessoa de cinco estrelas que estava a realizar também o seu sonho há uma expressão que eu acho que resume muito bem que é não se explica sente-se sente-se dia a dia sente-se ao longo do tempo ao longo dos jogos ao longo das épocas que se vive no clube há jogadores que não conseguem muitas vezes fruto do pouco tempo que passam no clube não conseguem perceber aquilo que é a mística outros desde cedo percebem que é um clube diferente nós termos benficistas em todo o lado o facto de entrarmos neste estádio ou entrarmos agora como adepto também consigo muitas vezes sentir as mesmas sensações que sentia dentro do campo porque é uma sensação que realmente se sente que se entranha e também não é não é minha essa expressão e que realmente não há palavras para descrever e só quem realmente assente é que sabe aquilo que significa que para muitos e a maioria dos adeptos o Benfica está em primeiro lugar naquilo que é a sua maneira de viver nos jogos em casa tento estar presente sempre alguns fora também tento marcar presença tenho um adepto em casa que é fervoroso benficista e que já vibra e muito e sofre apesar de ter a idade sofre muito com o Benfica e portanto acompanho diariamente aquilo que são aquilo que é o dia a dia do clube as notícias o mercado do verão tento estar atualizado sempre em relação àquilo que são as notícias desportivas do panorama da nossa liga para eu próprio também estar informado mas como é óbvio sobre o Benfica estou sempre atualizado e estou sempre interessado por motivos também profissionais muitas vezes estou ausente do país mas sempre ligado e muitas vezes com fuzos horários diferentes mas sempre à frente da televisão caso não esteja no estádio amor do mundo vamos juntos bem obrigado nada nada